Canta e a Deus Canta e a Deus Canta e a Deus Canta e a Deus Povos cantar Canta e a Deus Glória e febrar Canta e a Deus Canta e a Deus Glória e febrar Glória e febrar Canta e a Deus Canta e a Deus Cantar e a Deus Cantar e a Deus Cantar e a Deus Cantar e ao nosso Deus Cantar e a 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 Deus Obrigado.